olá meus amores tudo bem com vocês espero muito que sim então se você for novo por aqui convida você a se inscrever no meu canal deixar um joinha deixar um comentário aqui embaixo que você achou acho que você deve estar perguntando por que é que a sirtap não está gravando lá dentro de casa porque gente aqui de fora eu prefiro aqui fora porque é bem mais arejada e tudo eu acho legal também se eu acho bem legal então gente hoje eu vou fazer umas pequenas divulgações aqui certo é o vídeo de hoje é esse eu vou fazer as divulgações gente é o canal de uma pessoa que ela é essa pessoa muito importante para mim essas pessoas no total essas pessoas é muito importante para mim então gostaria vou deixar no link no box informações o link de cada uma delas a primeira pessoa gente eu quero que você siga muito vim pedir a vocês que vocês seguissem muito 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 é o meu esposo que vai estar aqui embaixo tá bom ele já bateu uma meta de mil mil inscritos então ele está só esperando né é mais mais um inscrito né que para juntar e se receber a monetização tanto tanto esperada dele né então vou deixar também aqui no box informações o canal do meu sobrinho que é r neto que é um canal infantil gente tá bom mas porém é muito é muito legal ele o canal dele é bem divertido tá bom o terceiro canal gente é de uma amiga minha que mora aqui no juazeiro do pátio cisto que aline mendes gente vocês que tem filhos que estudam que precisam é estudar para o enem ou sem ser para o enem gente gente aline ela é uma professora nota mil certo ela meus amores ela ensina divinamente bem ela é casada com meu sobrinho entre aspas porque assim que é sobrinho do meu esposo e então se você estamos na pandemia se você está precisando de alguma dúvida ela é professora formada em matemática mas ela tira todas as dúvidas todas as dúvidas que vocês é tiver tá bom então você vai aí e vou deixar aqui embaixo o link do canal dela então você vai e procura ela tá bom e também vou deixar o instagram dela vou deixar o instagram dela vou deixar também o instagram da mamãe do meu sobrinho do vídeo do r neto que você se vocês gostam de natureza de planta tudo nome de planta e tudo vai lá e segue bastante tá bom é isso aí então voltando aqui como eu falei para vocês a primeira pessoinha é o meu esposo vou deixar aqui embaixo a segunda pessoinha é o meu sobrinho canal dele está começando agora ele ama gravar gente ele ama vídeos ele ama ele quer ser um youtuber então vamos ajudar muito 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 a ele tá bom eu vou deixar o insta da mãe dele que ama ama muito é plantas ela entende tudo planta gente é impressionante eu já entendo mais de frutíferas e ela entende entende mais de roseiras e tudo e também vou deixar é aqui no box informações é o canal da aline mendes certo canal da aline mendes e vou deixar o instagram dela para vocês que tiver uma dúvida tá bom e lá no direct dela e perguntar para ela tá bom então foi um vídeozinho curtinho um vídeo muito diferente eu nunca fiz divulgação gente tá bom é só para vocês conhecerem mais e é isso espero que vocês tenham gostado foi um vídeo curtinho um beijo do fundo do meu coração e até quarta-feira porque meus vídeos está tendo está está sendo segunda quarta e sexta três vezes na semana tá bom um beijo um beijo do fundo do meu coração e até quarta-feira tá bom tchau tchau gente é um é gostoso de gravar numa beleza dessa eu não é minha gente então fiquem todos com deus e até quarta-feira tchau